4ª edição, os toca-discos agora é o DJ Meio Quilo DJ Carlão é o próximo que se apresentar aí nos toca-discos hoje Dá um alô aí Carlão Alfredo Galera tá toda aqui falando do vibe que tá maior calor lá dentro Esse é o DJ Meio Quilo do Projeto Antônia, o convidado de hoje aqui do Projeto Raridade Essa é a 4ª edição Esse aqui é o cara, dá um alô aí cabecinha É, só na cerveja Tá só começando hoje aí o Projeto Raridade 4ª edição com o DJ Meio Quilo Ainda vai ter o DJ CJ da Flow, Carlão e Carlinho Zona Sul Que o Abílio Moura e o Acácio Moura também, vai tocar daqui a pouco, Grubi Soul Brothers E aí 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 O projeto Radiola Quarta edição O organismo da Rora Carlinhos CJ Projeto Pulse Galera tá toda lá fora dançando Marino de Street without cops harassing Imagine rolling in court when you're trapped Life's dad, cruise a blue behind the wood The world's hot, my son got not Evidently, it's elementary They want to soar horn eventually Trooping out of state for a blank Knowledge, the code is not without the doubt All have the top dollars Imagine everybody flashing Fashion, design and clothes Lace, design and roll O projeto flow, aqui no projeto Radiola Go and roll, imagine roll with no undercovers Just a force for the mind I take this lessons in time Watch the memory into the world of mine Just a force for the mind Don't imagine that I free all I want to come It's a force for the mind O projeto Radiola Quarta edição Out of state I don't understand Stay up here When you're coming in It's a force for the mind How you love to like The body is not without the doubt A freedom that holds a love So I'm coming in the fire I'm taking chicks back in the days When we had Come off We can bring up Galera, tá toda aqui fora, meu, porque tá um calor desgraçado aqui dentro. Esse aqui é o Projeto Raridade, DJ Meio Quilo nos toca discos. Fala o seu nome, fala o seu nome. Barro de MC. Barro de MC no Projeto Raridade. Tá legal pra caralho. DJ Meio Quilo nos toca discos. Arroba o mic, o mic, o mic. Abaça um pouco, o mic, o mic. O mic, o mic um, o mic um, abaça um pouco. Yo, fica longe, fica longe. Aí quero que toda festa chega mais aí, pão, pique. Chega mais, chega mais, mãe. Aí toda festa. Então deixa é assim, ó. Então deixa fluir, fluir sua mente, não confia em passagem. Verem se siga o troço, se não se manucou. Se exige o que me revive, em T4 sobrevive. No final se define, expressando o que eu tive. Sou cultura, faz aqui a leitura, repito ser cultura. Não preciso um acerto, se sumar nem pra cacau. Se voar, interrumpir português. Não importa, mas minha vez adora. O mesmo excessivo, meu pai, só dá pra fora. Quem é rico e que morra, mas quem? Galera dançando. Que bola manifesta, não vem morte. Empregado pede do bolo, é brigadinho. Se o carro está lindo. Eu sou fora. Uma linguagem simples, fazendo revolução. Não, não, é, mais um. Programa imoral, só apreta o cultural, destruído e internacional. E tem resto de louco, informante da comunidade. Dei meio quilo nos toca-discos, junto com a MC, no projeto Raridade, 4 edição. No dia a dia, eu vivi, vivi, vivo. Aploei a dor, o seu precedente. Tô com relação mais forte. Orei, filho, esqueci o que eu tô com medo do que é. Cadê Tereza? Cadê Tereza? Bora! Cadê Tereza? Dei meio quilo, saindo do toca-discos, entrando os carninhos CJ, mais um 7 de meia hora. Cadê Tereza? Ali no fundo, o Benguele com a camisa do Santos, ali. Manda um alô aí. Carlinhos, Benguele, Cidiel, de Guiné e de Cardão. Cadê Tereza? Vai pro YouTube, hein? Cadê Tereza? E a equipe é o próximo convidado do próximo Projeto Rádio, na equipe do Pentágono. Cadê Tereza? Cadê Tereza? Cara, dê uma força aí pra nós, nossos projetos.